Bem pessoal, estamos aqui na zona portuária do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade do Samba, bem na frente do Cais do Porto, lugar onde chegam vários containers, trazendo grandes mercadorias do mundo inteiro. Um lugar que também deu emprego a um ilustre carioca que era versador e que inspirou também grandes versadores, só para citar alguns, tipo Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz. Estamos falando do grande mestre Aniceto, um dos fundadores da escola de Samba Império Serrano, também conhecido aí na roda também por todos como mestre Aniceto do Império. Aqui é MV Bill, traficando informação para o Bagulho é Doido. O Bagulho é Doido Gostem vocês ou não, mas carnaval é estilo e eu tenho estilo, pai Milton Cunha. Como é que é isso? Viver é perigosíssimo, então você tem só 80 anos para passar sobre a face da terra. Eu acho isso rápido demais. Então eu acho que você tem que fazer a tua versão do mundo. Você tem que viver dentro dos teus parâmetros, né? Liberdade é como o ar que eu respiro, não tem chance de eu negociar. Gostem ou não, um beijo, sou assim, vou continuar assim. Pau que nasce torto, morre torto, meu amor. Então não tem jeito, cada um que faça o melhor que puder. Respeito, adoro o estilo de cada um, mas é preciso que as pessoas sejam aquilo que elas nasceram para ser. Há que ter uma crença inicial de que a vida é única, né? Ninguém vai poder viver os teus sentimentos, ninguém vai poder legislar sobre você. Então, cada um que se segure porque a festa começou. Começou. E qual o papel de um carnavalesco dentro de uma escola de samba? É o diretor artístico. Se nós temos um presidente que é o diretor administrativo, ele contrata um diretor de arte que vai desenhar alegorias, figurinos, criar o tema, escrever o enredo e vai trabalhar dez meses dentro de um desses barracões e vai com a sua equipe fazer o sonho e tornar a realidade. Então você veja que o carnavalesco tem que ter uma envergadura cultural gigantesca, não é? Porque além do texto escrito, você tem que desenhar, você tem que criar, você tem que dominar os volumes de cor que só vão viver na hora que a sirene tocar e o portão abrir oito meses depois. Então você tem que ter, o carnavalesco tem que ter uma capacidade de antecipação artística gigantesca porque você não tem como de ensaiar as fantasias junto com as alegorias só na hora que entra. Só na hora, né? E tipo assim, algumas escolas de samba já só podem ser comparadas a grandes corporações, né? Onde nessas empresas, grandes empresas, sempre tem uma disputa muito grande, né? Para saber quem vai ficar na parte mais alta no poder. E nessas escolas de samba, assim, como é que se dá a disputa de poder interna? Primeiro, pegando carona na sua pergunta, o modelo de administração de escola de samba é referência mundial. Eu dou palestras para executivos da Tetra Pak da Dinamarca, dou entrevista para o grupo da União Europeia sobre como se administra uma escola de samba. Eles ficam apavorados de ver como 500 pessoas em nome de uma bandeira, né? A bandeira do salgueiro, a bandeira da mangueira se mata, se organiza e tudo dá certo sem ensaio. Quer dizer, 5 horas da manhã tem que estar 5 mil pessoas lá enfileiradas, vai tocar sirene e vai começar o desfile. Então, é um modelo organizacional que serve de referência para o mundo inteiro. As escolas viraram essas grandes empresas da qual você me fala. E temos toda a hierarquia, temos toda a sequência de produção, então é como uma fábrica de carro, por exemplo. Você vê povo decorando, povo colando na escultura, escultura subindo em cima da alegoria, alegoria sendo pintada no total, então é um modelo belíssimo de disputa. Então, assim, como lutar, como ser um diretor de carnaval top, um diretor de harmonia top? É uma luta igualzinho ao resto do mundo. Qual a maior dificuldade, cara, assim, de se entrar dentro de uma escola de samba? Ou o que é preciso para poder permanecer dentro de uma? Ter um dom artístico, ter uma capacidade de superação de dificuldades gigantesca e ter amor pelo carnaval. Eu acho que as pessoas, elas são movidas, os grandes profissionais, porque hoje já não é mais aquela coisa lírica de antigamente, de todo mundo trabalhando de graça, não. Todo mundo tem o seu salário, é bacana, mas há o amor. Eu acho que o amor não desapareceu, as pessoas batem na porta da mangueira para fazer estágio, para começar na Beija-Flor, na Tijuca, é toda essa vontade de participar. Eu acho que, dependendo do local para onde você está querendo ir, dentro do barracão da escola de samba, digamos, você é um ferreiro, você é apaixonado por carnaval, você quer aprender ferragem de alegoria de escola de samba. Aí você começa lentamente a fazer um estágio, um ano e tal, bate na porta, me deixa ficar olhando, como é que corta o ferro, como é que solda. Eu acho que vai entrando devagarzinho, vai aprendendo na vida, na porrada, na prática, porque não é um conhecimento especializado, você não traz ele da universidade, né? Então as pessoas aprendem na prática e vão ficando dentro do barracão. Ano dia a dia é na porrada, né? Na porrada. Bacana. Pô, Milton, assim, fidelidade partidária, por exemplo, falando de política, é uma coisa que é rara no nosso país, né? Eu lembro, assim, até passando para o lado do futebol, assim, tem um jogador que estreia no clube, é uma nova contratação, aí beija o escudo do time e, tipo, meses depois ele está fazendo a mesma coisa com o clube diferente. Como isso dá no carnaval? Existe fidelidade com a escola de samba? Tipo, não vou aceitar ser carnavalesco ou porta-bandeira de uma outra escola, porque é muito rivalizado com essa que eu me criei e me nasci. Acho que não tem mais isso. Eu acho que tem um amor inicial. Você, profissional de carnaval, uma porta-bandeira, ela, quando criança, ela era a mocidade independente de Padre Miguel. Mas como ela é uma estrela, uma top, ela vai sendo seduzida por salários fabulosos e tal. E também tem uma coisa que é a empatia do presidente com os profissionais. De repente, por exemplo, na Portela agora, está um grande presidente, eu vou lá e fico na Portela, faço carnaval da Portela, porque a Portela está sendo administrada agora por um grande presidente. Então, o que eu acho é que as escolas de samba, hoje, elas não carregam mais essa coisa do, ai, eu sou apaixonado por essa, só faço essa. Mas, também você vai dizer, nunca quero trabalhar nessa escola de samba por causa que o presidente é o Uó. Esse presidente não serve, eu não quero trabalhar com ele. Deve ser igual assim, ai, não gosta da presidente do clube de futebol tal, do presidente tal, então eu não quero trabalhar lá. O bagulho é doido. Aliás, que nome louco, o bagulho é doido, é alucinar. Os jurados são muito criticados, né? Independente da pontuação que eles dão para a escola de samba. Qual a tua opinião, Carlos? É que eles não julgam o total. O jurado, eles quartejam. Um vê figurino, o outro vê comissão de frente. E ai o povo, nós, a gente vê a escola que tocou o coração, a escola animada, e não tem esse critério. O jurado não vota na escola do babado, na escola que, pum, aconteceu, que fez a mágica. Não, o jurado é todo... E é engraçado que o espetáculo que o jurado número um, lá no começo da avenida vê, não é o espetáculo do quarto módulo lá no final, porque pode pegar fogo ali no meio, um carro. Então o espetáculo vinha lindo, nota 10, 10, 10, no meio pega fogo e começa a atirar o 8, 7. Então é um espetáculo misterioso, porque é procissão negra, é procissão de orixá, é tambor tocando. Então se você não pedir licença certo, as coisas vão embolar todas, inclusive se o teu tema for meio pesado, que tu vai falar de mistério. Milton, chega um momento do nosso programa aqui, do nosso papo, que ele é interrompido por uma figura que é muito bacana. É uma figura muito sangue bom, dá uma olhada. Aí, vou lançar uma bomba agora, hein? Meu Tom Cunha, me conta o seguinte, você concorda que a escola de samba há muito tempo deixou de ser do povo? E qual é o caminho do povo voltar pra escola de samba, brother? É empurrando o carro, limpando a pista? Gente, que boneco inconveniente, esse bagulhinho. Bastante, cara. Chato, comba atômica. Deixa eu entregar aqui pra mão preta. Mas e aí, meu? O bagulhinho fala do local do povo no grande espetáculo, que é o desfile de escola de samba. Restou a esta população que ao longo de 80 anos trabalhou pela glória da escola de samba, restou o setor 1. Todos amassados naquele navio negreiro, ali de quando a gente dobra. Ou no mangue. Sempre eu digo, aonde está o povo carioca no resto das arquibancadas? Só turistada branca, que não canta, que não olha, que acha tudo igual. Falta energia, falta clima, falta pegada, falta gente sambando, falta negro, falta brasileiro, falta nordestino, falta. Falta o povo. Sobrou ao povo empurrar carro. É que esse modelo de valorização da siliconada, da rainha, desviou o foco das verdadeiras estrelas, as passistas, as baianas, a velha guarda, a bateria, pra que ficar... Quem já tem capa de revista, meu amor, já tem, quem já é famosa, já é. Sai, não usa a vitrine da escola de samba pra aparecer. Ali é o lugar da comunidade, ali é o lugar do povo. E povo destilando, e povo dançando na plateia. A gente perdeu a energia, a gente perdeu aquilo que era lindo e que tinha com o povo. Concordo contigo, boneco, bagulhinho, falta povo e não tem que empurrar carro, não. Aliás, quem tem que empurrar carro é essa gente que usa a escola de samba que o povo fez pra aparecer. aqui nesse local, é um local que tem uma sinergia bacana. Essa é a primeira vez que eu venho aqui na cidade do samba. Aí, se cara, como é que surgiu esse local aqui? Que eu não conhecia, só ouvia falar, já tinha visto alguma filmagem pela televisão. Mas eu tô encantado com o espaço e que eu acho que deve ter uma comodidade muito grande pra fazer as coisas aqui. Maravilhosa. Cada barracão, cada barracão, 7.500 metros quadrados, dois andares. O primeiro andar, 15 metros de altura, você constrói as alegorias. Ou seja, nós saímos da pré-história daqueles barracões podres, ali do lado, e viemos pra cá. Então, são lugares onde a gente pode subir as talhas, ver como fica o carro, descer, viajar e subir lá. Então, é uma maravilha. No segundo andar, a gente faz 5 mil roupas, cada escola faz 5 mil roupas, e é uma indústria de entretenimento, de alegria. É um local mítico, é um local sagrado pros tambores do samba. Os negros aportavam aqui no Valongo, então aqui nós temos dois milhões de negros desembarcando. Veja, veja a concentração de africanidade africanidade aqui no Valongo colado. Aí nós temos o Morro da Providência, bem ali, olha, então o Morro da Providência, primeira favela, primeira favela, virada pra nós, então é santuário, é glória. Logo ali, a pequena África de Tia Ciata, a cozinha de Donga Ismael, logo aqui. Então, meu amor, o babado é fortíssimo, o transe, quando o Cesar Maia escolheu isto aqui em 2004 pra construir, que nos chamaram pra Pedra Fundamental, era barro. Cesar Maia que era prefeito na época da cidade. Prefeito e visionário, porque isso aqui era mato e terra. E aí eu vim e nós rodamos as baianas de branco, aquela maluquice de quando roda o orixá e no meio do mato e na pedra, no barro, e saímos todos enlameados e era glória. O samba encontrava no seu porto de chegada o seu local pra se exibir pro mundo. Então, para o bem e para o mal, a profissionalização que a cidade do samba trouxe pro samba, né, porque agora você tem lugar limpo, seguro, direito pra trabalhar, um camarim maravilhoso, porque o palco era maravilhoso, mas o camarim era muito ruim. Então, a cidade do samba é uma glória do Rio de Janeiro. Toda quinta recebemos dois mil turistas, brasileiros e internacionais, e fazemos um grande show, um grande destilhe, os gringos entram e participam, é engraçadíssimo, eles podem subir nos carros alegóricos, então o samba é um produto cultural brasileiro que roda o mundo. Milton, você é um cara, assim, cara, na nossa conversa, vê-se claramente que você é um cara muito articulado. Como é que você trabalhou, cara, as suas opções, orientações sexuais na sua infância? Não havia outra chance, não havia outro jeito. aos cinco anos, meu pai me olhou e disse, este teu olhar, só tenho esse, pai, só tenho esse, me aguento até 19 anos, e 19 eu vou embora e me deixa, sou incontrolável, sou força da natureza, então, pai, um beijo, rapidamente estudei, rapidamente me formei em psicologia, porque eu tinha pressa, eu tinha pressa de ser livre, eu tinha pressa de encontrar um mundo que eu supunha existir no Rio de Janeiro, um mundo de liberdade, onde as pessoas pudessem ser, Belém do Pará era pequena demais para mim, anos 60, 70, você pode imaginar eu ali oprimido, querendo soltar minhas plumas e todo mundo controlando, mãe, pai, querendo que você case com mulher, tenha filho, como? Não, mas é melhor, finge, seja hipócrita, não, não é por aí que eu vou, eu vou pelo mundo da verdade, eu não vou enganar uma mulher, eu não vou enganar meus filhos, não, isso é para outros, 20% da população é gay, ponto final, vocês vão ter que aceitar e o que vocês vão fazer com a gente, o resto do mundo, os 80% vão ter que trabalhar com a diferença, meu amor, existe índia, existe negro, existe mulher, existe gay, existe hétero, existe padre, existe rico, pobre, gordo, magro, meu amor, vamos celebrar a beleza de cada um na sua, né? Agora, acho barra que se o mundo é gay, que nada que o mundo é gay, o mundo é hétero, 80% do mundo é hétero, vai continuar, graças a Deus, pai, mãe, Deus salve as famílias e Deus salve os gays de boa vontade, porque também tem hétero que não presta, tem gay que não presta e tem hétero que não presta, então, sexualidade não define caráter, né? com certeza não. Então, Bill, como eu, como eu vivi livre, apostei, passei fome, vim, morei em vaga, lutei e um dia a bonança iria chegar, porque eu sou atavicamente otimista, eu acho que vai melhorar, vai melhorar, perdi este emprego é porque vai vir um negócio melhor, então, eu não consigo ter uma visão pessimista sobre o amanhã, o amanhã será da bonança, o amanhã será do belíssimo nascer do sol, eu tenho essa visão de mundo. Milton, para finalizar, qual foi a sua grande escola, cara? A minha grande escola foi ter nascido muito pobre, ter visto a pobreza amazônica muito de perto, e ao mesmo tempo perceber que naquela pobreza, a glória do mundo se descortinava, a beleza de meus índios, a beleza de meus igarapés, eu remando canoa, eu dizia, falta dinheiro, mas sobra beleza, sobra natureza, sobra ecologia. Então hoje, hoje que sobra dinheiro, eu sou incapaz de achar que algum ser humano é melhor que outro, sou incapaz, todos estamos no mesmo barco, não há ser humano melhor que ser humano, em nenhum sentido, você pode até ter uma conta bancária melhor, mas meu amor, todo mundo está aqui para dançar na grande festa, então essa foi uma grande escola, escola essa que eu trouxe para dentro do carnaval, então depois de ter feito todas as escolas, beija-flor, tijuca, união da ilha, viradouro, eu te digo que a melhor escola da vida é, divirta-se, você tem pouco tempo, caia na gandaia. Newton, prazer demais, saravá querido, traficante de informação, isso é a belíssima agora, o bagulho é doido, o bagulho é doidérrimo. Ô louco, isso sai do lugar? Sai. Pô, não estou acreditando muito não, se eu apertar alguma coisa aqui, anda essas paradas não, né? Anda, olha aqui, a sirene. Eu perguntei se anda, já apertando, né? Se andar, a gente ia atropelar a nossa equipe toda ali na frente, foi o maior prazer trocar ideia com esse cara aqui, acredite querido, meu prazer. Muito sangue bom, e aqui no bonde da alegria, só quem está formado que vai para a folia, a gente vai assistir um videoclipe de uma banda lá de Pernambuco, Orquestra Contemporânea de Olinda, o nome da música é Ladeira, e que não seja de bom, né?